A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! A gente está fazendo essa marcha pela liberdade em defesa da república porque a gente acredita que a Fazil foram as manifestações, já foi cumprida a gente já conseguiu diminuir bastante o poder da presidente Dilma Rousseff a gente já conseguiu colocar um impeachment no debate político nacional e agora a gente quer levar nossas pautas diretamente para o congresso porque historicamente todas as grandes reivindicações só foram atendidas quando as manifestações foram feitas nos centros do poder então a ideia é que a gente vá andando numa caminhada de 33 dias passando por todas as cidades que estão no caminho, fazendo eventos, com discursos para angariar apoio e que a gente chegue no congresso nacional para ter as nossas pautas atendidas Fora PT! Fora PT! Eu não vou dizer que eu estou preparado para encarar os mais de mil quilômetros mas eu acho que a força e de vontade em trazer e mudar os rumos do país em construir um melhor país para minha família, para os cidadãos brasileiros me dá essa força e me dá essa coragem para encarar essa caminhada O mais difícil eu acho que vai ser o cansaço quando a gente tiver já alguns quilômetros aí para frente, já mais da metade do caminho o cansaço a gente vai começar a sentir bastante Vamos lá, a gente trouxe muito remédio, muito remédio para câimbra, pomada enfim, vamos contar com a ajuda das pessoas e torcer para que a gente chegue lá em condições porque dia 27 de maio estaremos lá no congresso nacional em Brasília já que eles não nos escutam por bem, então vai ter que ser indo até lá, não tem jeito mesmo A gente tem dois ônibus que vão nos acompanhar, um carro de apoio com água, comida, remédios, protetor solar e a ideia é que nas várias cidades em que a gente vai passando a gente durma nos locais que nos oferecerem Enquanto a gente passar por longos trajetos em que tiver nenhum posto, enfim, nenhuma cidade a gente dorme nos ônibus